E aí galera, mais um videoso, tamo aí Aqui no P39 No Fishmas Wharf A galera ali vai sair pra fazer um turismo Uma voltinha perto da Embaixo da Golden Gate 15 dólares por pessoa No barquinho ali Várias lojinhas, muita gente na rua aqui Hoje é sabadão Gente do mundo inteiro aqui Eu só tinha andado até naquela rua ali Nunca tinha passado dali pra cá Do sign do Fishmas Wharf pra cá, né Que você não veio, né Tem esses barcos aqui, ó Parece coisa de filme mesmo, né Tá entendendo? Pois é, parece que é bem de filme antigo, né Parece aquele barco do Popeye lá Não, parece aquele barco, sabe Do tubarões lá e tal Vai pegar o tubarão, vai matar o tubarão O tubarão racha um barco desse no meio Do Benjamin Button Do barco, olha esse aqui, ó Olha o William Benjamin Button, mas não sei nem quem é que é esse cara É, aquele filme com o Brad Pitt, ele nasce velho e... Ele nasce velho e... Ah, é mesmo, é mesmo, lembrei, lembrei Tá filmando ainda, hein? Tá filmando agora, doido Comecei outro Então galera, tamo aqui no São Francisco Central Vai narrar, né Dando um rolê No Fishmas World Logo, vendo aqui os... Seagulls aqui, né Os barquinhos Isso aqui é chique, hein Isso aqui tem a bala pra comer aí Tarantinos Aqui tem uma área aqui que é só restaurante Comidinha... É... É... Do mar Seafood, né Que a gente chama aqui Carangueiro Vai ligado aí pra você mostrar o... O barrilzão lá Fermento dos carangueiros Ah, é Teve uma vez Que a primeira vez que nós viemos aqui Eu pedi... Tem os medívoros lá, ó Um camarãozinho, hein Tem a sopa no pão aqui também Que é o bicho Não vou filmar o prato dos outros aí Que é a falta do cação Olha aí, ó Carangueijão aí O cara já pesa o bicho ali Entendeu? Teve uma vez que eu pedi uma lagosta aqui, japonês Ali do lado, ali Aí eu falei assim Ah, pequeno empurrando Marcou ele Aí ele pegou Pegou e mergulhou ele lá dentro do caldo aqui, ó Dentro desse caldeirão aí, a lagosta Aí eu queria o meu micro-ondas Só pra dar as quentadinhas O micro-ondas dele era um caldeirão com essa água Cozinhando aí tem o que? Foi bem aqui, ó Nessa parte aqui Aqui é como se fosse uma feirinha Que você vem, escolhe na hora que você quer O sanduíche De crepe Olha aí, ó Você vem aqui e escolhe aqui, ó Sanduíche camarão, sanduíche caranguejo Cervejinha, pá Olha aí, ó Escolhe o tamanho do caranguejo que você levar a fazer em casa Olha os pratinhos que são servidos aí, ó Lagostinha Ó Entendeu? Esse aqui é o ouro, tem a camarãozinha aí Rapaz, esse aqui é uma bomba também, hein? Tá louco, só a maionese aí Nada, meu irmão, sério Parada aí é pra lá Olha aí Tem coragem, ó Olha a lagostinha em cima aí Bota na mão do papai que você vai ver Aí, ó Isso aqui é no fish mais o ovo, galera Aí aqui você quer comer, aqui, ó Tem uns potos dos pratos que você quiser comer outro tipo de prato Aí, vários tipos de prato Lotado de gente aqui Tocando um reguezinho ali atrás A Priscila não gosta de comer do mar Ela já tá assim meio com os tomos embrulhando aqui já Pra ficar do cheiro Gosto se tivesse um tacos aqui, hein? Um burrito É não? É do onde? É americano É americano? Mas quem preparou foi origem latina Aqui, não sabe, foi não? Não Eu acho que era de origem... Não, eu acho Eu, no meio de entendimento, achava que o burrito era de origem latina, do México E aí, você vai no México Né? Tem mais coisa aqui, ó Vamos ver ali, ó Uma ostrinha Pá Aí os pratos feitos aqui, ó Os pratinhos prontos Uma batatinha frita, uns caldos É bem coisa de feira assim mesmo, né? Mas aqui é só com mais comida do mar mesmo Aí, ó Saladinha Ó, a cervejinha, né? Salada Então, cara, foi bem aqui Eu pedi um... Um alagosto aqui Aí os caras pegou e enfiou naquele caldeirão ali, ó Eu vou filmar lá pra vocês Olha o tamanho dessa lagosta, irmão Ô, Will Will Olha o tamanho dessa lagosta, a minha mão perto dela Olha aí Olha aí O tamanho dessa criança Viva Tá viva? Tá viva? Olha lá mexendo aí, ó Embaixo da mão Ah, papo, hein? Tá grande, hein? Tá grande Aqui eu pedi um alagosto aqui, né? Aí eu falei Não, tô um microondas pra esquentar Ele pegou e mergulhou naquele caldeirão lá, ó Olha lá o microondas E aqui tem uns... Os crepes aqui Olha, eu quero preparando aí, ó Ok, esse é o carro É o carro Já aqui Já aqui Cobrasse seis opções Aqui é o senhor E aí? Vocês vão querer comer? Ó, aqui também eu quero pegar um peixinho aí, alguma coisa Ah, é, vocês sabem Aqui tem uns outros restaurantes aí, vamos A gente pode andar pra vocês ver o que vocês querem comer Primeiro, aí depois, conforme for, nós voltamos Ah, vamos naquilo Vamos ver o que tem aqui pra frente aqui Se a gente não acha coisa melhor Se não achar, nós voltamos pra cá E come alguma coisa É, aqui já é uma classe mais refinada, né? Aqui já... Bom Pra tomar uma gelada Uma gelada agora Restaurantezinho ali pra dentro Aqui, aqui os bichos estão todos vivos aí dentro Camarãozinho aí, ó Vou pegar um negócio que vai empeliscando, hein? É, o camarãozinho Tem a paradinha dessas aqui que vai empeliscando Camarãozinho, né? É Vou pedir dois desse aí É, do outro lado, do outro lado Ó, aqui Ó, o micro-ondas aí, galera, ó Esse aí é o micro-ondas aqui A jacuzzi A jacuzzi Já tem que vir pelo lado de cá Esse é o fish mas o ovo, galera Lá na sopa do pão ali Tem uma sopa da hora lá É, mas tem outra coisa Sem ser sopa Ô, Will Tem duas coisas que tá escrito no sign ali Que eu gostei Grilled shrimp Grilled shrimp And beer Não, já é Olha lá Encoldbeer É, tem uma banda tocando ali O maluco dando um pedal aí, né? What's up? Alright Aí, aqui tem umas mesinhas aí, ó Pode sentar aí, ó Pode entrar Ah, é Aqui tem um show de praça, né? Um show de rua aqui A galera vem pra rua Atrás do somzinho É, nossa, galera Na Califórnia Tamboizando, né? Tamboizando Coloca leito na cara Ali também tem um negócio Da um rolé, ó Daquele barco lá, ó Aí você deixa o tipo do cara aí, ó Compra a camiseta, o CD A galera fica toda em volta aqui, filmando Tinha uma foto Oh, yeah Uh People moving around for you right here On a wonderful, wonderful Saturday With all you great people Let's get punky one time Here we go Here we go Here we go Here we go Hey, hey, hey Hey, hey, hey Here we go Hey, hey, hey Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Isso é um pouquinho de Califórnia pra vocês, galera No rolézinho turístico hoje, hein Aí O Romiléz tá ali dançando nervoso Romiléz ali tá acelerado É massa, é massa O Romiléz tá ali doidinho pra dançar no índice A gente vai ganhar um troco Tá esperando a galera ir lá dar o troco pra ele Que ele tá dando show ali, ó Eu não tenho trocado Eu também Eu também tô só Olha aí, galera Esse vinho de serra aqui a gente volta agorinha Valeu, um abraço